Efésios capítulo 5 verso 18 a verso 21 Nesses três dias eu quero fazer três exposições bíblicas Eu não vou fazer uma aproximação de palestra no evento Eu tenho muita dificuldade de fazer palestras Porque acaba ficando grande demais Eu prefiro expor um texto bíblico e fazer algumas ligações E eu nem vou pedir para os irmãos que tenham paciência Porque toda vez que eu falo que eu vou falar pouco, eu falo dobrado Então eu nem vou falar que eu vou falar pouco E eu quero compartilhar hoje Efésios 5 Amanhã eu quero compartilhar Gálatas 5 E depois de amanhã eu quero compartilhar um pedaço de Romanos 8 Hoje sobre ser cheios do Espírito Amanhã sobre ser guiados pelo Espírito E depois de amanhã sobre a segurança que o Espírito Santo nos dá da nossa salvação E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução Mas enchei-vos do Espírito falando entre vós com salmos Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo Oremos Pai nós queremos pedir a luz do teu Santo Espírito sobre as nossas almas Para iluminar o nosso entendimento Nos guiar na interpretação da palavra E também para aplicar nas nossas almas a verdade do Senhor Senhor conduz-me naquilo que eu tenho que pregar essa noite Que eu tenho que proclamar Tenha misericórdia de mim, dos meus pecados E permita que através de mim o Senhor, o teu Espírito fale, abençoe Encha o coração do teu povo Que separou tempo para estar aqui neste lugar, nesta noite Abençoa-nos, venha se revelar a nós na tua palavra E venha encher os nossos corações Dessa presença bendita que nós precisamos Que é o Espírito Santo Nós oramos em nome de Jesus Amém Senhor Deus Há 27, 28 anos atrás Eu fui convidado para pregar no primeiro acampamento Depois que eu assumi o pastorado De uma igreja Tinha acabado de me formar no seminário E me convidaram para pregar no carnaval Eu tinha assumido a igreja em janeiro E o acampamento era um intercâmbio com uma outra igreja irmã Na verdade no ano seguinte Tinha um ano de ministério E o tema que me foi dado foi falar sobre o Espírito Santo em Gálatas E eu me lembrei daqueles sermões lá de Niquelândia em 1992 E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um dos sermões que eu preguei lá Depois que eu fiz uma revisão lá no meu escritório E eu gostaria de falar sobre ser cheio do Espírito Santo E como que a gente pode aplicar isso para a vida comunitária na igreja Quando nós falamos sobre esse tema do ser cheio do Espírito Santo Há pelo menos três questões para nós presbiterianos que são levantadas E que mexem com o nosso íntimo A primeira delas é o medo O medo de ensinar o erro O medo de aprender o erro a respeito da doutrina da palavra de Deus O medo também de estar errado com respeito ao que cremos sobre o Espírito Santo Porque existem outras tradições cristãs Arminianos, pentecostais, neopentecostais Igrejas independentes Que tem a sua própria doutrina e teologia a respeito de como o Espírito Santo nos enche E às vezes nós presbiterianos que somos chamados por alguns aí de sorveterianos Ficamos com medo de que o que nós estamos ouvindo na igreja Não é o que a gente deveria estar ouvindo na igreja Segundo A dúvida Qual que é a verdade? Quem que está certo? Por que que há tanta divisão doutrinária E especialmente, especificamente sobre o Espírito Santo Que é o Espírito da unidade da igreja E terceiro E eu acho que essa é a mais perigosa e destruidora É o julgamento Tomar uma postura de julgar os outros que pensam diferente de nós Por achar que nós temos uma doutrina superior Alguns tem medo porque se consideram inferiores Mas outros, eles julgam os demais porque se consideram superiores E nós precisamos aprender que nessa questão de andar com o Espírito E de conhecer a Deus Ninguém é maior do que ninguém Ninguém é maior do que ninguém Porque todos nós somos servos do mesmo Deus e Senhor da igreja O Espírito que conduz a sua igreja e nos leva pra frente E que com certeza há sim coisas e experiências Que nós podemos aprender com outros irmãos De outras tradições eclesiásticas Assim como também nós podemos dar a nossa contribuição Porque nós também procuramos entender, conhecer e obedecer E seguir o Espírito Santo Pelo entendimento das Escrituras Pelas experiências que vamos acumulando com Ele Na nossa caminhada cristã E eu gostaria de começar falando assim Porque muitas vezes nós tentamos esconder o Espírito Santo do povo de Deus Como algumas igrejas fizeram no passado Tentando esconder a Bíblia das pessoas Dizendo que era um livro perigoso para elas lerem Há um tempo atrás Eu estava pregando numa igreja presbiteriana Um pouco mais conservadora que a IPB Existe isso aqui no Brasil E o pastor resolveu ler o credo apostólico para a igreja Era o dia da reforma Eu era o pregador do dia da reforma Então quando ele foi falar sobre crer no Espírito Santo E logo depois vinha aquela declaração De que eu creio na Santa Igreja Universal O pastor na hora de falar a palavra Universal Ele engoliu o seco Eu vi a goelinha dele mexendo lá E ele não falou a palavra Para que ninguém achasse que a nossa igreja Tinha algum compromisso com aquela outra lá Às vezes nós fazemos isso com o Espírito Santo Eu me lembro do reverendo Edson Queiroz Pregando numa conferência missionária E ele disse Olha, tem pastor aí que quando vai impetrar a bênção Ele impetra em nome do pai, do filho E da terceira pessoa da trindade Para não falar Espírito Santo E às vezes a gente ri Mas de vez em quando a gente topa Com uma situação dessa de verdade por aí Um pastor da nossa igreja Que foi meu professor Enfrentando uma situação Estranha na igreja dele Uma pessoa endemoniada Ele disse Olha, nós estamos com uma pessoa Que está duvidoso E aí ele foi orar por ela Ela bateu nele Então, irmãos Falar sobre ser cheios do Espírito É um tema que Quem o impõe sobre nós É a própria Escritura E nós também queremos conhecê-lo Queremos ouvi-lo Queremos não somente crer nele Mas como diz Martin Lloyd-Jones No seu livro Avivamento Nós queremos percebê-lo E senti-lo entre nós Esse é um sentimento Esse é um anseio Esse é um desejo justo E verdadeiro Para nós presbiterianos E nós queremos fazê-lo Segundo a sua própria orientação Nas escrituras sagradas Sabemos que o Espírito Santo Veio habitar em nós Para glorificar o nome de Cristo João capítulo 16 Capítulo 16 Verso 14 Alguns Também falando sobre o Espírito Santo Exageradamente Desprezam a sua presença Racionalizando a doutrina sobre ele Tirando toda a sua verdade Sobrenatural De como ele age No nosso meio Crer no Espírito Santo É crer sim Que Deus Em algum momento De alguma forma Que ele soberanamente Administra Agirá Sobrenaturalmente Sobre as nossas vidas A verdade é que nós Brigamos tanto Sobre a doutrina E nos dividimos Por causa De linhas teológicas Diferentes Em torno dele Que nos esquecemos Do fato De que a comunhão Que existe na igreja É a comunhão Do Espírito Que procede Do Espírito Que pertence Ao Espírito E para dentro Da qual nós fomos chamados Por uma obra Do próprio Espírito Santo Dos nossos corações Quando Paulo escreveu A carta aos Efésios Ele Fala Da igreja Como um lugar Preparado por Deus Para uma função Maravilhosa E muito especial Que é ser A casa do Espírito Capítulo 2 De Efésios Dentre as figuras Da comunhão Da igreja Povo de Deus Rebanho de Deus Ele também fala De santuário Do Espírito Santo A igreja É o local Onde ele habita E exatamente Porque ele habita E como disse O reverendo Daniel Agora há pouco Ele começou Uma obra em nós Que ele não vai Parar E nem desistir Dela E essa obra Tem tudo a ver Com a mudança Dos relacionamentos Que surgiram Sobre nós Eu pastorei Ano passado Uma igreja Que o seu pastor Havia renunciado E a igreja Ficou numa situação Muito difícil Na saída Do pastor A igreja Se colocou Contra O seu conselho De modo Que o conselho Estava Liderando Uma igreja Sem pastor E desautorizado E desautorizado E eu pensei O que que eu Posso Ensinar Para essas pessoas Para colocar A casa em ordem E Efésios Veio A minha mente E Eu expus Efésios Durante oito meses Na igreja E o tema Que eu escolhi Para falar Sobre Efésios Foi O Deus Da igreja E a igreja De Deus Capítulo 1 Ele fala Do Deus Da igreja O Deus Que adota E elege Elege E adota O Deus Que faz A remissão Dos pecados E redime O seu povo Por meio Do seu sangue E o Deus Que vem habitar Na sua igreja Porque é o penhor E é o selo Da herança E no capítulo 2 A igreja Que pertence A esse Deus Que era morta Nos seus delitos E pecados Era escrava Do mundo Era filha Da ira De Deus Mas no versículo 4 Deus sendo rico Em misericórdia Cheio de graça Pleno de amor Lhe deu vida Pela graça E essa foi uma obra Do Espírito Santo E uma das coisas Maravilhosas Que eu pude ver Naquela igreja Foi que a medida Em que nós íamos Caminhando juntos Pela epístola Os efésios A igreja foi Se reencontrando Elegeu Seu novo pastor Meu trabalho lá Foi preparar A igreja Para um novo Pastor E ela se Recompôs E o que foi Melhor De ver Essa recomposição Da igreja Foi que Ela passou A ouvir O que o Espírito Dizia Na palavra Para mudar A sua Situação O texto Nos ensina Aqui Três Verdades Usando bem O nosso português Lá de Goiás Três coisas A respeito Do Espírito Santo Primeiro Versículo 18 Diz que nós Precisamos Ser cheios Do Espírito Encheivos Do Espírito Há três Observações Básicas Fundamentais Do discipulado De catecúminos Que a gente Precisa guardar A respeito Do Espírito Santo Aqui no Versículo 18 Primeiro É que Ser cheio Enche-se Do Espírito É algo Que Deus Está ordenando Para nós No presente Não é Para depois Não é Para daqui Dez anos Não é Para quando Jesus Cristo Voltar Mas Enchei-vos Hoje Assim como A comunhão Cristã Na igreja É para hoje O enchimento Do Espírito Santo Também o é Não existe Comunhão Na igreja Sem a presença A ação Do Espírito Santo Habitando Permeando A vida De cada Cristão Porque ele Habita Todos Aqueles Que pertencem A Deus O Espírito Nos é dado Graciosamente Por Deus Como selo E como Penhor Da nossa Herança Capítulo 1 Versículo 13 E 14 Ele é o selo E o penhor Da nossa fé Como parte Da nossa Inclusão No corpo De Cristo Sem o Espírito Selar Sem o Espírito Nos penhorar Ou ser O penhor Nosso Não poderíamos Estar aqui Não poderíamos Estar juntos Não poderíamos Fazer Qualquer coisa E este Batismo Acontece Quando nós Recebemos A Cristo Como nosso Salvador Isso fica Claro em Efésios 1 13 14 E também João Capítulo 1 Versículo 12 Todos quantos O receberam Deu-lhes o poder A autoridade O direito De serem feitos Filhos de Deus A saber Os que creem No seu nome Agora é preciso Ficar bem claro Que este Batismo Acontece Somente Quando há Arrependimento De pecados A conversão A Deus Passar a frequentar Uma igreja Não é prova De que você É batizado Com o Espírito Santo E que portanto A plenitude Ou o enchimento Do Espírito Virá Logo a seguir Aqueles que Receberam O Espírito Poderão Conforme nós Lemos No texto De Atos Poderão Contar Com o enchimento Do Espírito Em momentos Necessários Quando o testemunho For ameaçado Quando o crescimento Da igreja For ameaçado E quando o desafio De levar adiante A igreja For colocado Sobre os nossos Ombros Nós precisamos Constantemente Ser tocados Por ele Afim de Recuperarmos O vigor espiritual Que o pecado Muitas vezes Ainda agindo Em nós Tenta Destruir E atrapalhar A isso A Bíblia Chama de Enchimento No Espírito Há uma Controvérsia Entre John Stott E Lloyd Jones Sobre Essa questão Do batismo Com o Espírito Santo Em que O reverendo Lloyd Jones Faz uma Diferenciação Entre o batismo E a regeneração Eu acabei de Comprar o livro Dele Que finalmente Saiu em português Para nós Lermos sobre Esse assunto E que John Stott O questionou Várias vezes Dizendo que É uma questão De nomenclatura Que Isso que Lloyd Jones Chama de Batismo Esse enchimento Do Espírito Para Com poder Testemunhar Agir Fazer Coisas Novas Para Deus É na Verdade Aqueles momentos No livro De Atos Em que A Bíblia Diz que A igreja Sendo desafiada Sendo confrontada Ela ficou Cheia do Espírito E proclamou Sem temor E com coragem O Evangelho Mesmo diante De Ameaças Acusações E coisas Que tais E isso Continua Sendo promessa De Deus Para nós Hoje De que Sempre que Uma barreira For colocada Diante de nós O Espírito Nos encherá Para fazermos E cumprirmos A sua vontade Ainda que isso Possa trazer Sofrimento Sobre nós Mas também Trará alegria E vitória No nosso Cotidiano O enchimento É para hoje O doutor Russell Shedd Citando uma vez Uma pergunta Que foi feita A John Stott Sobre Quando é Que eu devo Pedir Para ser Cheio Do Espírito Santo E o John Stott Respondeu Tem que ser Todos os dias Porque o Espírito Santo não pode Confiar em nós Por mais de 24 horas Todos os dias Todos os dias Nós temos que pedir Para ser cheios Porque todos os dias Nós vamos enfrentar Tentações A nossa carne O mundo E o satanás Em português Em português Mas no texto Original Grego A palavra Encher-se Está na voz Passiva E não na voz Ativa Como o nosso Tradutor Traduziu para nós A melhor tradução Seria Deixai-vos Encher Chamando-nos A submissão Ao Espírito Agora a pergunta É como Que eu posso Me submeter A Aquele Que eu não conheço E isso Toca no assunto Da relação Do Espírito E a palavra Que o Banner Aqui colocou Muito bem Na pomba E na escritura Aqui do lado E que foi Sempre algo Muito caro Para nós Calvinistas Quando o Calvino Desenvolveu O pensamento dele Sobre a relação Íntima Entre o Espírito E a palavra Muitas vezes Nós não estamos Atentos Que ele desenvolveu Isso Não foi simplesmente Para resolver Algumas questões Pessoais De como entender As escrituras Mas ele estava Andando nesse caminho Porque ele tinha Dois inimigos Que ele precisava Dar uma resposta Bíblica Para eles Uma era o catolicismo Que queria controlar A escritura E dizer que a escritura Era uma obra Da igreja Calvino diz Não A escritura Não é uma obra Da igreja A escritura É uma obra Do Espírito Não foi a igreja Que gerou A palavra Mas foi a palavra Que gerou A igreja Era o argumento De Calvino Mas não era Não era somente Contra o catolicismo Que Calvino Ele mostra Ele mostra Ele mostra Ele mostra para esse grupo Que a palavra Foi um instrumento Que Deus deu E que o Espírito Usa para nos guiar Porque eles estavam Dizendo uma vez Que eu tenho o Espírito Eu não preciso Da palavra Um grupo Vai dizer Do enchimento Do enchimento do Espírito É comunhão Uma das formas De nós sabermos E podermos medir O nosso sentimento Do Espírito Nosso sentimento pessoal É como nos relacionamos Uns com os outros Na vida comunitária Da igreja É um termômetro Quando a igreja Caminha na unidade Quando a igreja Aprende a caminhar Na mesma direção Em unidade É um sinal Evidente De que o Espírito Santo Está habitando O coração Dessa igreja E os relacionamentos Começam a ser curados As pessoas Aprendem A pedir perdão E a perdoar As pessoas Aprendem A conversar Em vez de gritar Umas com as outras As pessoas Aprendem A respeitar O que o outro fez Em vez de invejar E cobiçar O que é do próximo E é interessante Que o que Paulo Desenvolve A partir Da expressão Enchei-vos do Espírito A seguir Que são gerúndios No texto Da nossa tradução Todos eles Enfatizam O relacionamento Com o próximo Enchei-vos do Espírito Falando entre vós Com salmos Entoando e louvando De coração De coração Ao Senhor Dando sempre Graças A Deus Por tudo Sujeitando-vos Uns aos outros No temor De Cristo Eu aprendi Nas minhas aulas De exegese De germenêutica Que o gerúndio Sempre responde A pergunta Como Enchei-vos do Espírito Como Falando Entoando Dando graças Sujeitando-se Uns aos outros Quem Acompanha As pregações É vendo alguns Nicodemus Pela internet Ele enfatiza Isso de uma forma Muito clara E é um dos seus Sermões Que tem Mais rodado No Facebook Eu falo isso Porque toda semana Ele aparece de novo Lá pra gente conferir O critério Para saber Se eu estou Cheio do Espírito Um dos critérios Tem outros É como Eu me relaciono Com o irmão Membro da mesma Igreja do que eu E com os outros Irmãos Da comunhão Cristão O fato de sermos Enchidos Pelo Espírito Santo Nos leva A um comportamento Piedoso E amável Para com os outros Não a arrogância Espiritual Os irmãos se lembram Primeira Coríntios Capítulo 8 Paulo diz O saber Insoberbece Mas o amor Edifica Não é que nós Não vamos estudar E conhecer Mas é que Nós temos a tendência De quando nós Sabemos muito A respeito De certas coisas Achamos que somos Autossuficientes E não precisamos Dos outros E o Espírito Santo Ele é exatamente Aquele que vai Regular Essa situação Produzindo em nós O seu fruto De amor Alegria Paz Bondade Benignidade Mansidão Domínio próprio Quando ele Frutifica em nós E nós Desfrutamos Do seu fruto Nós vemos A sua presença E o seu enchimento Porque o fruto Que é produzido Em nós É do Espírito E é diferente E é oposto E está em guerra Contra as obras Da carne Que nós produzimos Por nós mesmos Os quatro gerúndios Que vem a seguir No texto Eles apontam Para o efeito Prático Do ser cheio Do Espírito E se nós Queremos saber Como ser cheios E queremos Começar em algum lugar Está aqui uma dica Vamos começar Por aqui Eu estou lendo Um livro Do Dr. James Parker Sobre o Espírito Santo E como que ele Nos guia Que é aquele livro O Deus que nos guia E guarda Da edições Vida Nova E ele enfatiza Muito Essa questão De que O Espírito Usa esse expediente Da palavra E da comunhão Cristã Para nos abençoar E a última lição Que eu dei Semana passada No nosso grupo De estudo Quando ele Foi falar A respeito Da sabedoria Prática Sabedoria aprendida Do Espírito Ele Ele evoca A ilustração De um jogo De tabuleiro Não o xadrez Ou damas Mas aqueles Tipo ludo Que você tem Que cumprir tarefas Jogando dado Rodar o tabuleiro E chegar lá no final E todo mundo Que gosta Desse tipo De jogos Sabe Que lá no Número 1 Geralmente Está escrito Assim Start Ou início Comece por aqui Você não Comece uma Partida de ludo Lá no meio Você começa Lá no começo Comece por aqui Pedindo Pedindo para que O Espírito Mude O seu jeito De conversar Com as pessoas O seu jeito De cantar Na igreja E nos seus Relacionamentos O seu jeito De como reagir As coisas Que acontecem E as circunstâncias Ao seu redor E como você Se relaciona Com as pessoas Das mais próximas Até aquelas Mais longe Porque quando ele fala De sujeitar-se Uns aos outros O que vem a seguir É casamento Filhos Trabalho E mundo espiritual Encher-se do Espírito Produz Comunicação Conversa Diálogo Permeado De cânticos Agora De manhã Lá no hotel Eu liguei a televisão E num dos canais Estava passando Aquele filme A espera de um milagre Eu gosto muito Daquele filme E uma das frases Mais marcantes Daquele filme É quando Ele fala De presos Que estão No corredor Da morte Esperando Serem eletrocutados Na cadeira elétrica E lá Naquele Corredor Da morte Os policiais Eles conversam Baixo Eles não Gritam Eles não São Abruptos E num determinado Momento Chega um policial Inexperiente Que Desorganiza Tudo isso Então O chefe Coloca Contra a parede Você sabe Por que A gente Não grita Aqui Essas pessoas Estão Por um fio Eles sabem Que eles vão morrer E nós Nós não Estamos aqui Para infernizá-los Agir Diferente Por causa De quem Nós somos E o que Temos que fazer Quando a palavra Diz que nós Devemos Falar Entre vós Com salmos Não é que Você tem que Começar A decorar Versículos Da bíblia E toda vez Que você For Falar Alguma coisa Fazer igual Aquele Boobie Lá Do Transformers Que responde Tudo com A música Da sua Memória E aí Responder Com salmo Responder Isso e aquilo Com o versículo Da bíblia A ideia É que Aquele Espírito Que está Nas palavras Do salmo Aquela devoção Aquela piedade Aquela Consagração Ela Encha O conteúdo E o significado Das suas palavras De modo Que se você É impaciente E costuma Gritar com as Pessoas A presença Do espírito Vai transformar O seu jeito De agir Quem já leu O livro Avivamento Na África do Sul Do Erlis Tengen E ele É pastor E ele é pastor Numa igreja Reformada Holandesa Na África do Sul Lá em Mapumulo Em Quas Cisabanto Ele diz Que antes Do avivamento Havia conversões Na igreja Mas As crianças Continuavam Desobedecendo Seus pais As esposas Continuavam Sendo insubmissas Os maridos Continuavam Amargurando A vida Das esposas Então o Espírito Santo Visitou Aquela congregação E as conversões Aumentaram Mais ainda Mas aí Ele diz Que ele começou A receber No seu gabinete Pastoral Um tipo de gente Com perguntas Diferentes Ele diz Que os maridos Chegavam para ele E perguntavam O que foi Que você fez Com a minha mulher Porque antes Ela não me respeitava Agora ela está Me respeitando As mães Chegavam lá E perguntavam O que foi Que você fez Com os meus filhos Que antes A gente dava Tarefa Para eles Em casa E eles Não obedeciam Mas agora Eles estão Obedecendo O que foi Que você fez Com eles E ele Não fez O que uma igreja Do Rio de Janeiro Faz todos os anos Na época De Cosme E Damião Eles Compram Balinhas Ungem Aquelas balinhas E distribuem No dia de Cosme E Damião Lá na igreja Igreja evangélica E diz Para os pais Adquirirem Aquelas balinhas A um determinado Preço Na igreja Porque se as crianças Chuparem aquelas balinhas Vão se tornar Obedientes aos pais Balinha ungida Ele Steng Não dava Balinha ungida Para as crianças A igreja Estava Experimentando Uma visitação Do Espírito Santo Especial Naqueles dias E o que Mostrava Essa visitação Era A transformação Na vida E no caráter Das pessoas Quem já leu A verdadeira Ou a genuína Experiência espiritual Do Jonathan Edwards Aquele resumo Da peça Ele cita Onze Sinais Que podem ser Sinal De avivamento Ou pode Não ser Sinal de avivamento Independentemente De que isso aconteça Ou não Por exemplo Algumas pessoas Dizem que se houver Choro na igreja É sinal De que o Espírito Santo Está agindo Se não tiver choro O Espírito Santo Está agindo E eu estou pregando Numa igreja Que eu fui pastor Termino o sermão Em Petroabénção Um irmão Chega para mim Raivoso Comigo E diz Pastor Mas assim não dá Por que que não dá Não pastor Na hora que eu ia chorar Só em Petroabénção O Espírito Santo Não age no sermão Do Senhor Ou um jovem Que chegou a esse acampamento Não foi bom Por que irmão Por que ninguém chorou Pastor Se não chora no acampamento É porque o Espírito Santo Não agiu Não Jonathan Edwards Olha Na Bíblia Tem gente que chora E faz a vontade de Deus E tem gente que chora E não faz a vontade de Deus E Jonathan Edwards Cita o mesmo exemplo Saúl Saúl Quando o Espírito Santo Encheu Ele chorou Mas depois Quando o Espírito Santo O esvaziou lá Na linguagem Do revendo Daniel Ele chorou também Então Chorar Pode ser E pode não ser Sinal De uma visitação Do Espírito Santo E lá no final Ele dá três sinais Esses são sinais Amor A Deus Acima de todas as coisas Amor A sua palavra E mudança No caráter Isso é ser cheio Do Espírito Entoando e louvando De coração Ao Senhor Cantar com o coração E não somente Com a voz Basta observar Nos livros de história Da igreja Nos períodos De reavivamento A igreja Na igreja Havia cânticos Profundos E abundantes Alguns dos cânticos Mais famosos E antigos Que nós cantamos São de períodos De reavivamento Como O Maravilhosa Graça Por exemplo Que dizem Que a letra É de John Newton Que viveu Numa época De reavivamento E quando A igreja Está fria Com o Espírito Um dos sinais Dessa frieza São os cânticos E é interessante Como que nos salmos Diz que nós devemos Cantar Com alegria E alegria É fruto Do Espírito Não é outra coisa Contudo A música Contemporânea Ela não está Centralizada Nessas coisas Ela está Centralizada Na venda Do CD Ou nos próximos Sucessos Que eu preciso Ter Assim como O Djavan Precisa ter Um próximo Sucesso Senão Ele fica Desconhecido E eu fico Preocupado Quando eu vejo Nas contrascapas Dos CDs Evangélicos O irmão Dizendo Ah, esse CD É fruto De três dias Que eu passei No acampamento Tal Que eu separei Só para compor Esse CD É assim Fácil Assim Eu queria escrever Livro desse jeito O caso É que muitas vezes Nós tentamos Esconder A nossa frieza Na aparelhagem De som Porque uma vez Que a aparelhagem De som Amplifica a voz Daqueles que ensaiaram Para a música Sair boa O volume Esconde A fragilidade Da igreja E nós estamos Muito próximos Daquilo que Calvino Zwingo E Lutero Criticaram No catolicismo Da idade média Da época Da reforma Em que a igreja Não cantava Só os corais E por isso Eles tiraram Os corais Da igreja Para que a igreja Voltasse a cantar Depois os corais Retornaram Exceto Na igreja De Zwingo Mas o que Calvino Tinha em mente Era Olha A igreja Precisa cantar Porque é a igreja Que precisa Expressar A sua comunhão Com o Espírito Santo E é diferente Quando a igreja Canta Dando Dando Sempre Graças Que é o centro Da adoração Cristã É a gratidão É o agradecimento Adoramos A Deus Porque somos Gratos Pela salvação Pelo perdão Dos pecados Que nós Não merecemos A gratidão É o sentimento Da dívida Que foi paga E nós não podemos Retribuir A altura Então nós só podemos Agradecer O próprio John Newton Falando sobre O céu Ele disse Que o céu Quando ele chegar Lá no céu E tiver Passado Dez mil anos Vai ser Como quem Acabou de chegar Outro dia Nós recebemos Um amigo Que tinha quase Vinte anos Que nós não víamos Na casa De um amigo Lá Em Goianésia Mais de vinte anos Que não víamos E aí ele chegou Alegria Abraço Tapinha nas costas Conversa Novidade Como é que você está Como é que você mora Como é que é isso Meia hora depois Ele estava no cantinho Lá Ninguém conversando Com ele Aquela alegria Da recepção Já não estava Mais ali Vinte anos Sem ver Mas John Newton Diz que lá No céu É diferente Quando tiver Passado Dez mil anos A alegria A expectativa O contentamento É de quem Acabou de chegar Porque a Bíblia diz No Salmo 16 Que lá no céu As delícias E não é delícia Cremosa É perpétua É para sempre Jamais Acaba E lá Nós estaremos Inteiramente Presentes Com o Espírito Santo Por toda a eternidade A gratidão Que deve permear A nossa forma De nos relacionarmos Ela deve ser sempre Ela deve ser por tudo E ela deve ser Em nome de Jesus E por último Sujeitando-vos Uns aos outros No temor de Cristo Francis Fouques Comentando esse texto Ele diz Que o entusiasmo Que o Espírito Santo Inspira Não deve ser expresso Individualisticamente Mas em comunhão O texto diz Que nós devemos Nos sujeitar Uns Aos outros Na comunhão Da igreja Os irmãos Se sujeitando Aos outros Irmãos E vice-versa E é desse contexto Em que nós aprendemos A depender do outro A confiar no outro A nos confiar ao outro Que vão nascer os casamentos Na vida da igreja Logo depois que Paulo fala Sujeitando-vos uns aos outros Ele fala então A esposa Ao seu próprio marido E depois o marido A própria esposa Não há uma diferença De a esposa Deve ser submissa E o marido Deve simplesmente amar A forma como o marido Se submete A esposa Amando a esposa Se entregando Por ela É submissão também E Isso deve acontecer Por causa De algo Que o livro De provérbios Diz que é o princípio Da sabedoria Que é o temor De Cristo Sujeitando-vos Cheia do Espírito Ou Porque o ser Cheio do Espírito Nem sempre Tem feito A nossa comunhão Na igreja Ser aquecida Por causa De três questões Que a Bíblia Levanta Uma delas O pastor Wagner Trabalhou ontem No sermão de abertura Desse encontro Primeiro Não temos sido Cheios do Espírito Porque nós temos Entristecido O Espírito Efésios Capítulo 4 Versículo 29 Versículo 30 E poucos de nós Percebe Que a forma Com que nós Temos entristecido O Espírito Santo Tem a ver Com as nossas Palavras Porque o versículo Ou o texto Que vem antes Da expressão E não entristeceis O Espírito De Deus É aquele Não saia Da vossa boca Nenhuma palavra Torpe Mas aquela Que for boa Para edificação E que Transmita A graça De Deus As pessoas O que quer dizer Que muitas vezes A forma Com que nós Entristecemos O Espírito E deixamos De transparecer A sua presença E o seu enchimento Em nós Está No jeito Com que nós Conversamos Com as pessoas E o que nós Falamos Delas Principalmente Nós temos Que reconhecer Que muitas vezes Quando nos reunimos Em grupos De dois E de três Boa parte Do nosso assunto É falar De alguém E falar De alguém Em quem O Espírito Santo Habita Entristece O Espírito Independente Se o que nós Estamos falando É verdade Ou não E nós Nem percebemos Às vezes Essas coisas Entristecer O Espírito É o caminho Oposto Do ser Cheio Do Espírito E o ser Cheio Do Espírito Envolve Também As nossas Conversações Palavras Torpes São palavras Que decompõem A amizade A palavra Torpe É a tradução De sapros Da onde saiu O termo Saprófita Que são aqueles Fungos Que dão Em árvores Mortas Lá no fundo Do quintal Da sua casa Se você não mora Em apartamento Aqueles Fungos Que lá em casa A gente chamava De sombrinha Eles estão Se alimentando Daquela árvore Que morreu Palavras Torpes São palavras Que se alimentam De assuntos Que já Deveriam estar Mortos Faz tempo No nosso meio Segundo Nós Temos tido Dificuldades Com o enchimento Do Espírito Porque causamos Ciúmes Do Espírito Santo Tiago Capítulo 4 Versículo 4 E versículo 5 E o contexto Lá de Tiago Diz que o Espírito Tem ciúme De nós Porque nós Valorizamos Mais a amizade Do mundo Do que a amizade De Deus Muitas vezes As pessoas Que nos aconselham As pessoas A quem nós Seguimos Inclusive No Facebook São aqueles Que não Andam Com Jesus E nós Lhes Devotamos Muito mais Amizade Eu não estou Querendo dizer Que você Não deva ter Amigos Não cristãos A palavra de Deus Ela ensina Ela ensina que a gente Deve ter amigos Não cristãos Como vamos evangelizar Como vamos testemunhar E como vamos ter Como vamos conviver Com as pessoas Se nós De repente Darmos Darmos vazão Aquela mentalidade De gueto Local Fechado Ou aquela Linguagem Do jardim Fechado De algumas músicas Que a gente vê por aí De que É tudo exclusivo Dentro da igreja Uma vez Eu abri um site Neopuritano Para fazer Umas pesquisas E eu achei Estranho Aquela palavra Que ficava ali Piscando Para você Acessar o link E a palavra A frase Estava escrita Era assim Uma palavra Aos não crentes Se você é não crente Acesse a quê? É engraçado Um não crente Entrar num site Como esse Eu acho que Ele não vai acessar Aquilo lá nunca Nós fazemos Um muro De separação Mas o que eu quero dizer É a respeito Das principais Amizades Muitos cristãos Já me disseram Em gabinete Que não tem amizade Na igreja Porque tem medo Da fofoca Tem medo Da Tem medo De confiar No irmão Na irmã Nós não pregamos Confissão auricular Mas nós ensinamos Tiago Capítulo 5 Que nós Devemos Confessar Os nossos pecados Uns aos outros Para sermos curados E ter condição De confessar O pecado Para alguém É só Se eu confiar Muito nessa pessoa E a pergunta É se nós Temos sido Confiáveis Quando você Lê sobre Comunhão Eficiente Em Filemon Paulo diz Que uma Comunhão Eficiente Ela traz Grande alegria Ela Ela Consola O que está Desanimado E ela Reanima O que está Cansado O que quer dizer Que uma comunhão Deficiente E ineficiente Faz o oposto Traz tristeza Desanima Ainda mais A pessoa A palavra Está dizendo Que quando Nós Tomamos A postura Do negativo No que diz respeito A nossa amizade Dentro da igreja Nós causamos Ciúmes Do Espírito Santo Que deveria Nos encher E terceiro Nós Apagamos O Espírito Apagamos Não no sentido De que Você soprou A vela Acabou Foi-se embora O Espírito Apagamos No sentido De que Não lhe damos Ouvidos A sua palavra Entra no ouvido Mas sai no outro E Paulo Diz isso Em 1 Tessalonicenses 5 19 Quando ele Está falando Sobre oração E sobre profecias Quando ele Está falando Sobre bons Relacionamentos Entre os membros Da igreja E quando ele Está falando Sobre bons Relacionamentos Entre a liderança E os membros Da igreja Ele fala Sobre pastores E igreja Terem bom relacionamento Verso 12 Do capítulo 5 Depois ele Fala Verso 12 13 Depois no verso 14 ao 16 Ele fala Dos irmãos Exortarem uns Aos outros A desmoestarem uns Aos outros Ajudarem uns Aos outros E depois Então ele fala Não apagueis O espírito Ouçam profecias Orem sem cessar Então Nós apagamos O espírito Quando nós Não reconhecemos A liderança Do espírito Na igreja E na igreja Presbiteriana Do Brasil Isso Tem tudo A ver Com o fato De que Os presbíteros Os diáconos E os pastores Eles são eleitos Pela igreja Para ser Seus líderes Não é que Nós devemos Obedecer Cegamente O conselho Nas suas decisões A nossa Constituição Diz que Nós devemos Obedecer A liderança Da igreja Enquanto Eles forem Fieis A palavra De Deus Agora Quando E enquanto Eles forem Fieis A palavra De Deus Desobedecer É desobedecer Ao espírito Que por meio Do nosso voto Os instituiu Os elegeu E lhes conferiu Autoridade Por meio Da investidura E ordenação E mais No nosso relacionamento Uns com os outros Porque somos Santuário do espírito Quem tenta Destruir O santuário Do espírito Que sois Vós Deus O destruirá Esse é o lado Negativo O lado Positivo É que Quando nós Valorizamos O corpo De Cristo A amizade Do povo De Deus Deus Nos abençoará Ninguém Quer ser membro De uma igreja Cheia de problemas Todo mundo Quer ser membro De uma igreja Que está dando certo Agora Será que Nós não Fomos equipados Pelo espírito Para que nós Sejamos Uma igreja Que dá certo Eu fui pastor De uma igreja Que tinha uma congregação Que tinha 30 anos De fundação Eu vou terminar O meu sermão Com essa ilustração 30 anos E eu fui pastorear Aqueles irmãos Eu ia lá Celebrar a ceia Uma vez por mês E os irmãos Diziam Passou Nossa igreja Não vai Para frente Não Olha só Onde que Construíram Aqui o templo Nessa Baixada Que dá De frente Para um pasto Que fica Escondido Literalmente Atrás Da sombra Da mansão Do médico Mais famoso Da cidade Ninguém Vem aqui Nunca Vamos organizar Essa igreja Aí eu contei Para eles Uma história Que eu tinha ouvido Quando eu era membro De uma igreja Em Anápolis Um presbítero Tentando aplacar A ira dos jovens Que queriam Que o acampamento Do presbitério Fosse só da igreja deles Porque só eles Que usavam E só eles Que investiam Dinheiro lá É nosso Então o presbitério Tem que entregar Para nós O presbítero Foi à frente Disse irmãos Eu fui Visitar um acampamento Nos Estados Unidos Lá no meio Da fazenda O mundo Inteiro Acampa lá E lá Tem uma igreja Na fazenda Mil e quinhentos Membros Por que Que as pessoas Saem da cidade Nos Estados Unidos Para frequentar Uma igreja Que fica Numa fazenda Porque eles Se amam E se gostam E eu só contei Isso para eles O dia que vocês Aprenderem Que não é o local Que faz a igreja Mas é a igreja Que faz o local Essa igreja muda E ela mudou No ano Seguinte Ela tinha 23 membros No ano Seguinte Nós colocamos Um novo Obreiro lá Ela passou Para 123 Membros Em um ano E eu Tive o privilégio De entrar Com o pedido De organização Daquela igreja A igreja Presbiteriana De Jaraguá Em Goiás E tive o privilégio De ser o pregador Da noite De organização Da igreja E ela não foi Desorganizada Mais Está no mesmo Lugar Atrás Da sombra Da mansão Do médico Mais rico Da cidade E agora E ainda Continua Olhando Para o pasta Lá para baixo Mas agora Ela tem mais De 150 membros E é uma igreja Organizada Deus Abençoa Pelo Seu Espírito Quando Nós Nos colocamos Diante dele Para nos Deixar Encher Por ele Vamos orar Deus Venha Abençoar O teu Povo Enchendo Com